Toma, toma, pés, 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 pés Toma, toma, pés, 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 pés Piento na rede, percebi que teu jogo é um pouco diferente Pusento é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Pô, pás, pás de manhã no chão Loco na mar e roana, esse pique que ela é dessa Sérgio, a noite te chama, vou te dar o que tu mereces Se faz de santa, faz bito na sua testa É o W7 Martins, irmão, não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta o Rio de Janeiro O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita Entrando travando a pica, palma palma Morena brinca de mim, ô testa Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Entrando travando a pica Entrando na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quanto o que tá na minha frente Mas bate o homem lá no chão O moleque fogo na Marijuana Esse pique que ela dá Suje a noite te chama Vou te dar o que tu merece Se faz isso andando, faz mito na sua testa E não se apaixonar Tu gosta é porque não parece que eu não dá Toca na toca na toca na toca na toca na toca na briga W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando a brava do momento E W7 O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita Entrando travando a pica, palma palma Morena brinca de mim, ô testa Seja bem vinda Pode fazer o que quiser fazer O moleque fogo na paz O moleque fogo na mãe Não pode pagar o que quiser Não vai passar por differenti